Fala meus lobos, rapaziada, bora lá, bom, a questão 20, Cefete 2018, rapaziada, antes de começar a questão, só gostaria de mandar um abraço pra toda a golfe, a melhor esquadrilha aí do terceiro ano, o pessoal tá me ajudando aí nas questões, então, pô, valeu aí rapaziada, um abraço aí pra vocês. Bom, galera, o que que pega? Essa questão, ela é meio complicada, por quê? Ela é meio complicada não, ela é muito complicada, por quê? Porque a gente tem que ficar, pô, tendo uma visão de o que eu tenho que colocar em evidência, o que eu tenho que cortar, eu tenho que colocar em evidência esse termo com esse, mais esse com... então fica complicado, mas aqui, o que você teria que ter a sacada é de colocar o quê? É de colocar o 8a² em evidência, pra quê? Pra quando for dividir isso por isso e isso por isso, dá isso. Isso por isso e isso por isso, dá isso. Vou explicar agora. 8a⁴ dividido por 8a² dá a². Menos, dividido por mais dá menos, 24 dividido por 8 dá 3, a³ dividido por a, ao quadrado, dá a. Pegaram? Então, 8a² dividido por 8a² dá isso aqui. Isso dividido por isso dá isso, isso dividido por isso dá isso. Ou seja, isso dividido por isso, e isso dividido por isso dá isso. Por que que eu quero colocar isso? Vou chamar isso aqui de isso. isso. Por que? Porque a gente tem que colocar isso em evidência de novo, pra cortar com isso. Porque se ele tiver no numerador e no denominador e tiver multiplicado, a gente pode cortar. Vou apagar isso aqui. O que que a gente tem que colocar em evidência agora? o menos 2. Menos 2b². É a sacada que a gente tem que ter, galera. Com a prática de exercícios como esses, vocês vão ter mais facilidade pra ver o que que eu tenho que colocar em evidência e o que eu não preciso colocar. Menos dividido por menos dá mais. ab²² mais b² dividido por isso aqui dá a². Mais dividido por menos dá menos. Isso aqui dá 3a. Isso e isso. Então, os dois termos, perceberam? Então, eu coloco isso em evidência. Tudão dividido por isso dá só 8a². Tudão dividido por isso dá só esse. Esse mais i. Esse vezes isso dividido por isso dá esse. Entendeu? Então, é isso aí. Bom, galera. Então, vocês perceberam que agora eu consegui colocar isso multiplicando. Então, vocês já vão ver que eu vou cortar. Vezes a... Eu só vou passar essa parada aqui pra baixo. Beleza? Aqui multiplica isso. Galera, como isso está multiplicando e está dividindo, eu posso simplesmente cortar. Cortei, rapaziada. Mas também eu tenho que ter outra sacada. Qual sacada? Que 8a² menos 2b², o que está presente nesses dois termos? Exatamente, o 2. Eu posso colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar o quê? 2a², que multiplica a² menos b². Confirma, perdão, galera. 4a², que 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 2 não dá 1. E menos dividido por mais dá menos. 2b² dividido por 2 dá b². Certo? Coloquei o 2 aqui em evidência. Vezes a b. Sobre, rapaziada. O que está presente nesses dois termos? O 2. O que está presente nesses dois termos? O a. O que está presente? O b também. Então, eu posso colocar 2ab em evidência. Colocando 2ab em evidência, o que eu tenho? 4a², b, dividido por isso aqui, dá 2a. Certo? Certo. 2ab² dividido por isso aqui, dá mais. Porque mais dividido por mais dá mais. B. E agora a gente sai cortando tudo. 2 corta com 2, a corta com a, b corta com b. Ah, eu queria cortar mais coisa. Bom, mas bora lá. Eu vou continuar aqui. Rapaziada, 4a² menos b² é a mesma coisa que 2a menos b que multiplica 2a mais b. Vocês concordam comigo? Devido àquela propriedade que eu vou colocar essa propriedade aqui. Vou colocar um obs aqui, pequenininho. A propriedade nos diz que x mais y que multiplica x menos y é igual a x² menos y². Ou seja, 2ab menos 2a menos b vezes 2a mais b é 2a², que é a mesma coisa que 4a², menos b². Perceberam? Então, isso aqui pode ser reescrito dessa forma. Sobre 2ab. 2a mais b. Rapaziada, corta isso com isso aqui. Vai sobrar para a gente 2a menos b. Resposta letra d. Valeu, rapaziada. Tamo junto.